Vamos agora adicionar o repórter Índio Maringá que está na PR317 na saída de Maringá para Iguaraçu onde há uma grande concentração de manifestantes. Boa tarde Índio, qual que é a situação neste momento, o clima neste momento por aí? Muito boa tarde a você Eduardo Santos, boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa. Eduardo, olha o clima realmente é de apoio aos caminhoneiros. Olha, vocês estão vendo aí professores da rede municipal de ensino aqui de Maringá. Hoje não há aula para os alunos e os professores do ICMEIS e também das escolas municipais não ficaram nas escolas de braço cruzado não. Vieram para cá, olha, vieram para a PR317 trazer o apoio aos caminhoneiros e além dos professores, educadores, tem também agricultores, além dos agricultores, donos também de terraplenagens, donos de empresas, estão neste momento passando com uma carreata por várias avenidas de Maringá e estão vindo em direção aqui à PR317. Agora há pouco, os agricultores também passaram com seus tratores, com suas máquinas aqui, Eduardo. Inclusive, conversaram com alguns líderes e disseram o seguinte, se vier uma determinação do governo federal para retirar os caminhões que estão no acostamento e não serão multados, podem retirar os caminhões, levar para os carreadores, para as estradas rurais, que os agricultores irão colocar seus tratores, suas máquinas agrícolas nos bloqueios que hoje estão sendo ocupados pelos caminhoneiros, porque eles falam o seguinte, que essa guerra, essa batalha, não é somente dos caminhoneiros, mas sim de todo o povo brasileiro, como estão aqui os professores, Eduardo. Aí as informações ao vivo, trazidas pelo repórter Índio Maringá.